É, mano, hoje, sabadeira, atualizou, né, o nosso querido amigo Anime Fighters, e mano, esse jogo que tá todo mundo viciadão, todo mundo querendo jogar, todo mundo loucão do beijo, e velho, eu deixei hoje farmando aqui, né, 19 bilhões pra gente entrar com força nessa nova atualização, mano. Muita coisa aconteceu no jogo, muita coisa tá rolando, muita coisa tá acontecendo, Game Pass nova, não tem nenhuma, e mano, o que atualizou, estamos no mapa de Hunter x Hunter, tá ligado? A gente tem aqui as formigas, as quimera antes, né, que tipo assim, tá meio gorp, né, mas beleza, aqui a gente tem o Yuppie, né, que é um dos, um dos, é, uma das formigas quimera que protege o rei formiga, e aqui temos o rei formiga sendo derrotado, Elmeninon, nossa, tem o Rissoca aqui, ó, Vral, já tive um spoilerzinho ali, ó, derrotando o rei formiga, e mano, que da hora, velho, Hunter x Hunter, brabíssimo, e aqui, rapaziada, tem o secreto, Todo, todo mapa tem o secreto, e o secreto fica aqui dentro da pedra, e o secreto é a Pitu, mano, olha aqui que massa, ela é pequenininha, velho, e mano, quem viu Hunter x Hunter sabe o que eu tô falando, fiquei triste por Hunter x Hunter ter acabado naquela hora, daquele jeito, né, mano, but, I have no problem with inspiration, né, velho, e aqui também temos o que, temos aqui o, 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 o Leon, é isso mesmo o nome dele, agora eu esqueci, e bom, aqui, agora temos missões pra fazer, Então, basicamente, mano, é, se a gente fizer as missões e cumprir, aparentemente a gente vai ganhar algumas coisas, então, mano, é essa que é o negócio, agora a gente tem missão pra cumprir, então, legal, que tem essas novas bandits aqui, né, tem também as montarias, que agora tem montarias no jogo, muito bacana, e aqui ainda, ah, ah, se a gente coletar os negócios, a gente, nossa, que da hora, Bom, tem mais, Crazy, tem que ser as Crazy Ant 1, que doideira, que doideira, mas, mano, o que eu tô mais ansioso aqui, cês tão ligado, né, 10 milhões por giro, a gente tem, ah, ó, Gon, só pelo jeito aqui, Gon, que lua, o, é o de cabelo branco, comprido, esse aqui é o Kurapika, esse aqui é o Rissoka, o Ka, Kaito, Kaito, é, é o Kaito, mano, certeza, bom, já vamos dar daquele girão já, começar já, é, é Kaitozinho, mano, Gon, Gon, que lua, Kurapika, já veio um Gon, um Kilua Shire, a gente vai testar tudo, Kurapika, e, ah, mano, é real, tem códigos novos, nossa, eles tão tentando derrotar a Quimera aqui, vou, vou deixar eles derrotando, mano, mas aqui é a Quimera Ant 1, é, tá, deixa eu ver os códigos aqui, porque a gente tem código de sorte, né, mano, deixa eu pesquisar na net, porque eles mostram o que cada uma faz, e daí, tipo assim, eu não tenho erro, tá ligado, eu acho que é este daqui, então, vamos colocar aqui, ó, véi, 15 minutinhos de pura alegria, mano, vamos dali, vamos dali, vamos aqui do girão, e vamos lá, vamos pegar aqui mais sorte, a gente tá com 10 de sorte, mano, que isso vai ajudar a gente, né, e vamos ver, já veio o Kurapika, e, mano, 19 milhões e vai vir um mítico, velho, nossa, como o dinheiro vai rápido aqui, hein, mano, cada 2 giradas, ah, não, não vai tão rápido assim, eu tô gastando 40 milhões por rodada, né, mano, uma estrela é 10 milhões, Tá, só veio o Kurapika e Kaito, Gon e Killua, peraí, eu tô no pitch do quê? Deixa eu ver aqui, eu tô no pitch de, ah, lendário, lendário, logo, logo que eu pego, então, bom, mas eu sempre tenho sorte de pegar lendário antes, o foca que é o bicho, é o mítico, 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 mano, o que vocês preferiram chamar? Uou, já viu um Kaito Shine ali, mano, eu não gostei muito dessa roupa com o Kaito só não, véi, não parece ele, mano, uou, rissoca, Outro rissoca, mais um rissoca, daqui a pouco o pessoal fala alguma coisa no chat aqui, eu vou deixar pra ver alguém falando, Já tô com 3 rissoquinhas já na chambra, mano, pra nós dar daquele, do teste, e eles já tão vindo o level 82, mano, mais um rissoca, já foram 4? Ah lá, já começaram a falar, 4 rissoca pro pai, mano, o negócio é o mítico, eu quero o mítico, mano, mais um, vai virar tudo comidinha, Bom, nesses 15 minutos aqui eu tenho que fazer o negócio render, hoje é que o intuito, mano, é pelo menos um mítico, véi, esses 20 bilhões tem que vir um mítico, mano, Deixa eu ver se veio o pitch de mítico, veio, mas é 9k, né, mano, agora pra gente ter a sorte de vir isso daí, é, já é outros 500, né, mano, Pelo menos se vir um rissoca Shine já é brabo, acho difícil, né, mas eu não perco a esperança, eu tenho sonhos, eu tenho, opa, ah, foi um... Mano, acho que eu não peguei igual um Shine, né, velho, ou eu tô doidão e eu peguei, eu tô com medo de não pegar o meu... Ó, veio mais um rissoca Shine, Shine não, opa, rissoquinha normal, tá, mais um rissoca, nada de vir Shine, Uou, veio um kaito Shine, outro rissoca... Mais um kaito Shine, eu nem sei qual que é o... Mano, se eu não sei como é o mítico daqui, imagina o secreto, Nossa, pensou, mano, eu consigo o secreto daqui? E muitos de vocês ficaram bravos de eu falando que não tinha, é, secreto Shine, Gente, é uma brincadeira, tipo assim, é, falando pelo fato de ser difícil de conseguir, tá, eu sei que a chance de vir um secreto é praticamente impossível, E de vir um... um secreto Shine é mais difícil ainda, né, mas tem a sorte, né, às vezes você entra no jogo, roda, o primeiro que tu pega é um secreto, Será que já teve alguém que fez isso, mano? Cara, tem que ter o popô, tipo assim, mirado certinho lá, ó, ó, lá em cima, na lua, cara, eu queria dar uma parada... Ah, rissoca Shine! Uou! Mano, nem acredito, velho! Tio Toys ali falou que vai pegar o... 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 o Místico, tô esperando. Cara, eu vou só esperar dar esse tempo aqui, de 8 minutos, né, porque, mano, tá com sorte, então é mais chance de vir em secreto, Vim... vir coisa que agora é... é mais certo, tá ligado? Então eu vou ficar girando aqui, esperando isso daí rolar. Se eu tava com mais ou menos 20 bilhões, é, o tempo... o tempo vai dar mais ou menos certinho, então, tipo assim, vale a pena eu deixar rodando depois qualquer coisa, mano. Eu farmo mais, tento pegar o Místico, sei lá, me viram, e acabei de descobrir, é, que o level máximo aumentou, que não é mais 99, né, também os bichos já vêm 80 e pouco, você já... É, level máximo 110, como eu esperava. Na verdade eu ia chutar... é, eu ia chutar uns 120, mas 110 eu acho justo já, e assim a gente vai conseguindo chegar mais longe. Mano, eu tô começando a ficar forte no jogo, mas pra agora. Eu sei que tem muita gente, muito youtuber, que já tá mais tempo do que eu, tá ligado? Então, né, mano, a gente fica desse, desse jeitão. E, mano, é... eu queria o Místico mesmo, pra dizer bem a verdade, queria correr atrás de conseguir o Místico, mas, mano... Eu vou me tentar basear pelo que aconteceu, é, em Tóquio Gol. Beleza, lá era 3 mil... não, 3 le... what? Beleza, 3 lendárias, uma rodada só. Mano, é, o... qual que é o rolê? No Tóquio Gol, eu consegui com 33 bilhões, eu consegui 8 Místico. Então, mano, eu talvez ache que com 22 bilhões aqui, pelo menos eu vou arrumir um, né? Tóquio Gol, eu consegui com 33 bilhões. É, rapaziada, eu tô nos meus dois últimos bilhões aqui agora, e, mano, eu, de fato, eu não sei o que que vai rolar, velho. Porque eu queria muito o Místico, mas, mano, vocês tão vendo, e ele não vem, cara. Não vem. É, foram 20 bilhões aí, mas, mano, a gente vai conseguir, velho. Isso daí, isso daí, eu nem penso duas vezes, mano. A gente vai pegar esse Místico aqui e destruir tudo, entendeu? Mas vai montar um time full Místico. Por quê? Por que que eu precisava rodar, mano? Porque é interessante, porque talvez o Rissoko é mais forte que o Místico da passada, e o Rissoko Shine. Rissoko? Nossa, mano, o que que eu tô falando? O Rissoka Shine talvez seja mais forte, entendeu? Então, acho que eu peguei dois Rissoka Shine, acho que foi isso. Se eu não pegar o Místico, paciência, velho. A gente pega depois o Místico e dá um jeito aí, se vira, mano. Pelo menos a gente vai ter bastante personagem pra virar comidinha, pra virar papá. Nossa, pareceu uma Yoro voando ali. A gente tem bastante personagem pra virar Ranguinho. E, mano, só dá ali pra cima, tá ligado? Eu, pelo que o Tio Toysi tava falando ali, isso daqui depois, tipo, a gente ganha mais Yen quando a gente termina de fazer as missões. Então, mano, eu vou pegar e vou mostrar todas as missões pra vocês, fazendo a missão. Vou contar quanto tempo, mais ou menos, eu demorei. Vou fazer um vídeo sobre isso que eu acho bacana pras pessoas que estão querendo fazer e tal, mostrar como que é. Porque, às vezes, vocês vão lá e escolhem mais fácil, já vai começando e vão mudar. Tá faltando um bilhão e meio. Daquele jeito que a gente sempre curte, né, mano? Faz parte da vida, já tô acostumado. Se a vida não te der um Místico, mano, seja Misticamente Místico, entendeu? Nada a ver com nada. Ai, ai, tento fazer piada e nunca rola. Tá, mas beleza. Tamo só indo, velho. Eu quero ver quando isso aqui começar a chegar no trilhão. Eu sei que tem gente já com trilhões de money, mas, mano, eu sou um pobretão ainda. E eu tô com medo de ver o nome do Corapica, ainda não. Eu tenho o pitch ali, né, pra gente conseguir o Místico. Eu não sei quanto que... Obviamente que, tipo, assim, agora ficou mais difícil. Eles mudam a porcentagem, né? Então... É daquele jeito. Eu vou reativar o som, mano, porque quando é o som do Girando, eu até gosto. Eu vou deixar assim, porque faz aquele barulhinho. E vamos dali, mano. Pensou? Na reta final a gente consegue? Vamos lá. 700 milhões ainda, 600 milhões... Cara, eu ainda não vou desistir, mano. Pensou no último? Acho que a gente não tem essa sorte, não. Até acabou a sorte ali. Eu tenho o bônus de Ien, que depois eu vou ativar daquele jeitão, né? Pra gente ganhar um Ienzinho maneiro. Eu acredito que, mano, a gente vai conseguir ir mais longe agora. Porque se eu quiser o Paus Místicos de Tóquio Gol, eu consigo. Porque eu tenho mais level pra isso. Porque os personagens de agora estão bem mais fortes. Então, né? A gente já dá ali do jeitones. 100 milhões. 77 milhões. 49 milhões. 21 milhões. Última rodadela. É, acabou. Mano, ele é 0.047% pitch. Tô com 2,300k no pitch. Bom, e é isso, basicamente. Agora chegou o momento de nós ver. Eu vou colocar... Ah, eu sabia, mano. 610k. Level 81. Pica. Ai, mano. Só foi um. Tá, mano. O Kaito já dá isso de dano, mano. Muito da hora. Muito da hora. Bom, eu vou fazer o seguinte. Pra meio de entretenimento, eu vou colocar aqui. Eu vou equipar um Hisoka. Eu vou equipar um Kurapika. Eu vou equipar um Kaito. Agora eu quero um Gon. Deixa eu colocar por Rank aqui, que daí fica mais fácil. Nossa, pior que vendeu tudo, né, mano? Ei, rapaz. Bom, por enquanto a gente vai ficar só com isso. Caramba. Olha o efeito do Hisoka, do Kurapika. Tá, beleza. Vamos ver o Kaito atacando. Será que ele vai pegar o Crazy? Não. Tá, bem simples. Agora o Kurapika. Será que ele vai usar as correntes? Não tem nenhuma corrente aqui. Vamos ver se vai aparecer pelo menos uma corrente. Ah, ele usou a corrente. Nice. E agora o Hisoka. Será que ele ataca com carta, mano? Ele dá porrada. Dá porrada. Ah, nossa, mano. O especial dele, tipo, sim, demora pra caramba, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui agora. Agora a gente tá aqui na Quimera Island e a gente pode ver o seguinte. O Hisoka Shine dá 92. Leva 87. Ele dá 1.2 milhões. O Místico de Gol, 87, ele dá 2 milhões. Ah, mas aqui é Shine. É. Vale mais a pena agora a gente dar uma upada no nosso Hisoka Shine, mano. Ele vai ser melhor. E eu vou fazer isso aí, mano. Cara, deixa eu fazer o seguinte, mano. Vamos lá. Vou pegar aqui. Tchau, Corapica. Tchau, você. Vamos pegar aqui. Vamos equipar os que tá dando mais dano. E agora o que a gente faz? Eu vou pegar aqui Fuse. Eu vou dar Select Unlock Fuse. Nossa, já vai pro 92, mano. Quanto de dano o palhacito foi? 2 milhões. Peraí. Será que se eu colocar você pra gente dar Fuse, será que você bate os 3 milhões do Hisoka? Ah, você bate. Então vai. Virou papá. Pronto. 2 milhões e 300. Agora eu quero ver qual que vai ser de todo mundo batendo aqui, mano. Depois eu vou fazer esse teste, mano. Pra ver se é verdade. Pronto. 10 milhões. Eu vou pegar aqui agora e vou pegar o meu autoclique, né? Deixa eu ligar meu autoclique aqui pra gente ver o dano real. O quanto de dano que a gente vai dar nessa brincadeirinha. Ah, deixa eu pegar aqui minha conquistinha. Cadê minha conquistinha? É aqui, ó. Pronto. A gente tem os do Yen aqui. Nossa, mano. Se eu pegar tudo é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nossa, eu vou ganhar muito, velho. Tá, mas vamos lá. Aqui. Será que o Hisoka ataca primeiro, mano? Ô, acho que o especial do Hisoka vem primeiro, hein? É. Vale muito mais a pena que o Místico, velho. 15 milhões e eles vêm agora. 24. É não, mano. O Hisoka é brabão, velho. Nossa. Ele usa o Bubble Gun. Acho que é assim. Era alguma coisa que ele usava o NEM dele pra puxar. Ele grudava. Nossa, mano. Era muito OP. Olha, tipo, ele gruda umas pedras. É muito louco, mano. Nossa, aí é bem mais rápido, tipo, comparado. O especial do Místico do... De Tokyo Ghoul é bem lento, mano. Isso aí é true, velho. This is true, bro. Bom, mas, né, pelo menos... A única coisa que eu quero fazer agora é pegar pra sortear ali mais um pouquinho só pra eu poder testar o Gon e o Killua que eu não testei, né? Porque também são fáceis de conseguir. Isso daí é bem tranquilo. A gente desenrola facinho, mano. Matando rapidinho o boss com 1 bilhão de vida, mano. E agora, pelo menos, a gente consegue colocar o Hisoka level 110. Mano, deixa eu ver quanto que level 110 essa bagaça velha dá. Mano, compensa muito mais, velho. Eu vou trocar todos os meus Místicos por Hisoka, velho. Fica de olho. Tá, deixa eu vir aqui. Vamos aqui. Hisokinha. Vamos ver se eu dano. Level 110. Qual a cheira de pega? É, dá pouquinho. Vamos ver você. Não, é Shine, tá? Ufa, 1 milhão a mais. Não, que susto. Já falei, putz, fiz cagadinha. Ok. Vamos lá rodar? Deixa eu só vir aqui. Deixa eu tirar o Auto Cell. Não, 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 não. Pera, tem que tirar de tudo. Senão, aí, pra pegar um Shine agora talvez é mais difícil. Aí eu pego o Místico, tá ligado? Não, não tem essa sorte não, pra ficar bem tranquilo. Ah, peguei um Kaido Shine. Tá, vamos lá. É, deixa eu só desequipar dois. Equipar um Gon e um Killua, que eu quero ver o ataque deles. Vamos lá. Vamos ver o do Gon. Ele pega o Pit com dois ataques. Ah, ele entra em Godspeed. Uou, da hora. Tá, o Gon, pera, não, velho. Bom, será que você ataca ela sozinho? Ah, é o Rock Paper Scissor. É, o do Gon demora um pouquinho. Bom, mas é isso. Pelo menos agora eu tô, né, com uma quantidade aí de, né, daquele jeitão. Já vou desequipar. Tô fortão. Posso dar uma farmá. Doidão. Mano, nossa, eu vou usar tudo aqui. Tá no rissoca, velho. Não vai dar pra nada mesmo. Não vai subir nenhum cheiro, mas a gente usa. Tá meca, tá nice. Família, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.